Oi pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Vim juntamente com vocês abrir meu prêmio da rifa de 6kg de barbante Eco Brasil do canal do Youtube Ateliê Lucro X Acabei de receber, estou ansiosa, vamos abrir? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Olha esse barbante na cor cinza. Esse na cor laranja neon. Esse café. Rosa neon. Rosa neon. E o brilho de pessoal, olha. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Cada número com frete grátis, pessoal. Isso mesmo. Aproveite o próximo sortudo ou sortuda pode ser você. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.